Giro Perfil na vitrine do cooperado Cicobi Credivar. Eu recebo hoje no Giro Perfil Eliane Silveira da agência de Monsenhor Paulo. Vem comigo. Giro Perfil começa agora. Bem-vinda ao Giro Perfil Eliane Bat. Aê! De Monsenhor Paulo para Varginha. Obrigada por ter essa entrevista, amiga. Eu quem agradeço a oportunidade. Eliane, me conta uma coisa aqui. Você tem uma trajetória muito legal dentro do Cicobi Credivar. E essa trajetória começou como estagiária. Sim. Olha pra você ver. Aos 15 anos de idade. 15 anos. Começou como uma jornada no Cicobi Credivar como estagiária. Sim. 15 anos. E em 2024 você completou 10 anos de casa. 10 anos como gerente da agência. Peraí. 10 anos só como gerente? É. No total são 18 anos. Você tá há 18 anos. Sim. Nesses 18 anos, quais foram os maiores desafios e aprendizados? O maior desafio que eu tive foi quando eu deixei de ser colega de trabalho e passei a ser líder, gestora daquelas pessoas, ser chefe deles. O que que muda? Então, muda tudo. Aí eu tive que partir pro caminho do autoconhecimento. Como eu funciono, como eu ajo, como eu reajo. E busquei conhecer o perfil das pessoas que eu tava liderando. A transição não deve ter sido fácil, né? Não. Não foi, não. Foi doloroso? Muito. O que que doeu mais? Eu acho que é a parte de delegar, de cobrar resultado. Como fazer isso? Como inspirar as pessoas? Como tentar tirar o melhor delas? Eu tinha uma relação de parceria, de amizade. De repente, eu virei gestora. Eu estava acima daquelas pessoas. Então, é muito doloroso sim. Mas é possível. É possível. Basta querer. Sim. Bom, a gente sabe que a sua família, ela tem raízes no agro. E que seu pai, ele também foi bancário. Então, existe aí todo um conceito de estar numa rede como o Zincop Credivar. Essas influências familiares, elas moldaram a sua carreira no cooperativismo? Moldaram muito. A minha avó materna, ela era produtora rural, produtora de café. Os meus tios deram segmentos produtores de milho, café, leite, derivados do leite, cachaça. Eles continuaram no segmento. E o meu pai trabalhou, ele teve uma carreira bancária de 20 anos. Ele trabalhou no Banco Agrimiza, no Benji e no Bradesco. No Bradesco, ele encerrou em 98. Ou seja, tem todo um histórico aí que fez você ver a diferença entre um banco e uma cooperativa. Sim, muita diferença. Meu pai é o meu maior apoiador. E depois desse período no Bradesco, ele ainda trabalhou com crédito consignado pra uma corretora em São Gonçalo do Sapucaí. Ou seja, muita história, né? Sim. E muita influência. Sim. Com toda certeza. Bom, na matéria que nós publicamos no blog, no alessandrespanha.com.br, sobre essa entrevista aqui com a Eliane, você mencionou que a gestão de pessoas e o trabalho em equipe, eles são fundamentais pro sucesso de qualquer empresa. Isso é fato. Compartilha aí algumas práticas ou filosofias que você adota pra promover uma boa gestão das pessoas sobre a sua liderança. Eu acho que a gente conhecer o nosso colaborador, a gente estar perto dele, entender as motivações, os porquês deles. Eu acho que torna uma relação mais próxima, uma parceria. E estudar um pouco dos perfis comportamentais. Como cada um age, reage, como que eu vou cobrar, como que eu vou delegar, qual que é a melhor forma de comunicação com eles, pra que eles tenham uma melhor performance, eles tragam um melhor resultado. Eu acho que é esse o caminho. É respeitar o ser humano, né? Sim. Na sua essência, na íntegra, na sua particularidade. Gente, porque todo mundo no fundo, no fundo, é meio louco, sabe? Então, assim, na hora que você descobre as loucuras do povo, fica mais fácil de você trabalhar. É só isso. Com certeza. Né? Todo mundo tem o seu grauzinho de loucura. Tem. E por que não saber absorver esse grauzinho de loucura? Tá nós aqui hoje, duas loucas, gravando. E é divertido essa pessoa. Imagina trabalhar, que delícia. Você tem uma energia muito boa. Ah, obrigada. Isso é essência. Eu vi a minha família assim, minha mãe, minhas irmãs, a gente, todo mundo é assim. Que delícia. Isso é muito bom. Bom, e quais são algumas das principais iniciativas ou projetos que você liderou pra fortalecer a relação da cooperativa, mas com a comunidade local? Eu, em 2018, eu assumi a agência em 2014 e comecei a buscar ponto de atendimento. E a gente conseguiu mudar a agência por um ponto, assim, o dobro de tamanho de onde a gente estava instalado. Nossa, que legal. E com isso, algumas empresas cooperadas passaram a utilizar mais o produto conta-salário, mudaram a forma de gestão, porque alguns ainda faziam pagamento no dinheiro e começaram a usar a conta-salário. Depois que a gente mudou de agência, hoje o ponto da Credivário em Mons. Paulo é o maior em espaço físico, em atendimento. A gente conseguiu fortalecer o nosso produto de crédito consignado, porque tudo, a gente ganhou um destaque, uma visibilidade, já fazia um trabalho de excelência, mas quando a gente teve essa mudança de ponto, a gente potencializou. Que legal, parabéns. Não precisa de atitude? Sim, muita. E muita coragem. Sim. Com certeza. E sobre a vitrine do Cooperados e Cobre Credivar, como que essa iniciativa tem ajudado os cooperados da sua cidade a promoverem seus negócios e quais os resultados positivos que você já observou com essa ação? Eu penso que é uma cadeia, sabe? Eles estão tendo a oportunidade de divulgar a empresa através do marketing que a vitrine do Cooperado proporciona. Eles estão sendo assistidos através da parceria com o Sebrae. E aí, quando a gente investe dessa forma neles, automaticamente eles começam a vender mais, eles têm resultados financeiros melhores. Então, tanto o cooperado ficando mais forte, a cooperativa também fica mais forte. E na hora de você se selecionar, qual é o critério que você usa? O critério que eu usei nessa seleção, principalmente, foi ver um cooperado que ele tinha um produto físico para expor lá. Porque a gente atua tanto com quem atua em serviços como em produtos físicos. E no caso da empresa que a gente selecionou, a gente já tem uma parceria com eles de mais de seis anos. Eles são, né? A empresa deles é em campanha, que é uma cidade vizinha. Lá também tem uma agência do Cicombe. Pode falar o nome. Quem que é? Fibras e Fis, da Adriana e do Marcelo. Que legal. E aí, assim, por essa parceria, eles já assistiam a vitrine do cooperado, eles já tinham conhecimento, já haviam comentado comigo. E aí, quando eu fiz o convite, assim, foi uma receptividade muito boa, uma aceitação muito boa. E para o negócio deles também vai ser de grande importância. E para você, como gerente, como é que você se vê quando convida uma empresa? É uma responsabilidade muito grande para você. Como é que você enxerga esse poder que você tem de poder indicar alguém para estar aqui com a gente? Eu enxergo de uma forma, assim, muito positiva. Porque quando é algo que vem para transformar a vida do cooperado, para transformar a comunidade, é muito importante, muito valioso. E eu me sinto muito grata por ter esse poder. Que bacana. Parabéns, viu? Sua história é linda. Obrigada. Você é sensacional. E para quem quiser fazer contato com você, conhecer a agência com a qual você trabalha aqui em Mons. Onde a gente acha? Qual telefone? Qual rede social? Conta aí para a gente. Esse Copa Credivário de Mons. Paulo, a gente está lotado lá na Rua Prefeito Joaquim Santiago, número 110. Pode fazer contato comigo através dos nossos telefones oficiais, 3219-4740. E vai ser um prazer receber você que já é nosso cooperado e que você tem interesse de virar cooperado com a Cicobi Credivário. Helena, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui no Giro Perfil. E como forma de agradecimento, Cicobi Credivário e Giro Perfil, a gente quer mimar você. Podemos? Claro. Pode, né? Claro, podemos mimar um mimo especial. Ah, e esse mimo a gente ama demais. Bacana. Super obrigada, viu? Obrigada a você. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandrespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti